Estamos de volta com Hora da Família, olha, Hora da Família, eu sou companheiro da tarde, né? Não, companheiro da tarde, o que que é? Pra ficar pra cá? Por que que esse dia ainda manda eu ficar pra cá? E nós temos, ah, o cenário é tão grande, ela manda eu ficar num canto do cenário. Aqui, a Hora da Família é pra ser o seu companheiro da tarde, sabia? A gente fica a tarde inteira com você, olha como que a Rede Vida é gostoso assistir a Rede Vida, meio-dia o Rosário da Vida, logo depois você encontra com a Cláudia, foi gostoso, depois o padre, como chama o padre Robson, logo depois vem eu, eu sou se não for eu, é o padre Marcos, aí depois o Dalsides, e aí, ó, depois é o padre Robson, depois é o Terço, o Lúcio, e depois, nossa mãe, olha, é muito bom, gente, a tarde toda é rezando, vendo coisas boas, falando de coisas boas, né, gente? Olha, olha aqui, gente, vamos, quero lembrar daqui das pessoas que estão rezando conosco, deixa eu lembrar aqui, ó, padre, peço oração, pera, tá devagar esse aqui hoje, gente, é, padre, peço oração para que meu marido arrume emprego, para que nós possamos sair desse sufoco, me ajude, por favor, sou de Açailândia Maranhão, meu nome é Francileide, obrigado, beijo, realmente, gente, o emprego é a coisa mais preciosa que a gente tem, e aí, quando a gente está sem emprego, é muito, muito difícil, eu vou pedir, sim, e não desanime, não desista, por favor, vamos rezar junto, viu, para você conseguir, sim, seu emprego, peça a Nossa Senhora de Fátima o que necessitas, o que é isso que... Ai, meu Deus, corrente, para de passar corrente em WhatsApp, gente, é, passa isso para mais três pessoas, para mais, é isso que acaba com a internet, sinceramente, esse negócio de corrente, de, manda, passa, ai, se não passar isso para frente, caiu rápido, Boa tarde, Padre Juarez, preciso de orações para conseguir vender a casa que tenho, que vender no interior, preciso muito dessa graça para quitar as dívidas, eu sou a Rosângela de Contágio, Rosângela, na hora certa, no momento certo, você vai vender essa casa, eu estou te falando, tá certo? Vamos ver aqui, e pode continuar mandando seus pedidos de oração para a gente aqui, viu, gente, pode mandar, gente, seu pedido é uma ordem, Caio, não vai dar tempo, ah, não vai dar tempo, nossa, André, você é rápido mesmo, hein, não vai dar tempo, deixa eu ver, não vai dar tempo, não vai dar tempo, só porque eu falei, olha aqui, deixa eu falar uma coisa, Viviane Maia, Padre Juarez, hoje tenho outra dúvida, moro longe da igreja, já fui assaltada no caminho várias vezes, confesso que tenho medo, por causa disso eu assisto todos os dias pela TV Redivida, quase sempre eu assisto duas vezes, às 9 da manhã e às 19 horas, as missas da TV substituem o local físico? Não, não substitui não, não substitui não, viu, ah, as missas pela TV e pelo rádio, elas não servem para que a gente possa estar por dentro da liturgia, para que a gente possa ter um momento de oração, mas como sacramento, a gente precisa receber a Eucaristia e precisa estar presente no momento do sacramento. Nenhum sacramento é válido através de rádio, mas, pô, você não pode confessar através de telefone, através de missa, você não pode receber, por exemplo, você não pode ser batizado através de um programa de televisão, você não pode, a missa não pode ser, ter a mesma validade quando você não está presente naquele momento, participando na missa e recebendo a Sagrada Comunhão. Ela vale para nos ajudar a crescer na fé, para que a gente possa estar por dentro das leituras. Aí você deve falar, mas a pessoa que está doente não pode ir na missa, a pessoa que está doente não pode ir na missa, está dispensada de ir na missa, tanto a pessoa que está doente como a pessoa que cuida do doente, tá bom? Tá certo? Vamos lá, gente! Aqui, ó, nós vamos, eu quero chegar muitos pedidos aqui, muitos pedidos, eu queria apresentar todos aos pés da Sagrada Família. Você sabe que nós temos uma devoção, um carinho muito grande por Jesus, Maria e José, sempre a gente diz, Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. É assim que a gente diz, e a gente consagra a nossa família agora, nesse momento, a Nossa Senhora, São José, pedindo a proteção de Jesus para que possa vir em nossa casa. E você, todos os pedidos que você fez, que você enviou, que você trouxe, e mesmo que você não enviou, mas que está no seu coração, tudo isso será atendido. Pai de bondade, Senhor, de toda ternura, toda consolação, ouça cada pedido nosso, atenda no Senhor, no tempo necessário e propício, tira do nosso coração a angústia, a ansiedade, Senhor, e faça-nos esperar cada vez mais. Abençoa, Senhor, a nossa família, livre os nossos filhos dos vícios, liberta o Senhor da bebida, do álcool e de tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, nós te pedimos. Abençoa agora esta água que nós trazemos com tanto carinho, esta água que você colocou ao lado da televisão, que seja abençoada e tocada nesse momento, para que você obtenha através dela todas as graças e virtudes. Abençoa, Deus de bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, ó, eu vou embora, amanhã a gente está junto aqui no Rosário da Vida, amanhã é dia da pátria, viu? Mas a gente vai estar junto aqui, viu? Rosário da Vida, Deus abençoe você.